Em países como o Brasil, em que o crédito é caro e raro, é muito comum você ter uma boa ideia de um projeto, mas não ter a grana. Para tirar iniciativas do papel, uma modalidade tem se consolidado cada vez mais, o crowdfunding, ou em bom português, o financiamento coletivo. Se para você isso soa meio como uma novidade, saiba que já tem muita gente cadastrando seus projetos lá e até conquistando o apoio de quem está disposto a bancar uma ideia. Então o Conexão conversa hoje com três deles, o Théo Benjamin, que está aqui, que é consultor de financiamento coletivo, a Nicole Azalin, que é atriz, e também o Tião, que é presidente da Associação de Catadores do Aterro de Jardim Gramacho. A Nicole e o Tião, nesse momento, estão com projetos abertos no Vaquinha, com campanhas lá para serem realizadores, quer dizer, já são realizadores nessa vida, mas nesse momento vocês estão precisando de apoios específicos para coisas que a gente vai saber daqui a pouquinho. Porque antes eu queria que o Théo contasse um pouquinho para a gente como é que surgiu essa ideia, o que deu origem ao tal do crowdfunding no Brasil. Bem, primeiro, obrigado pelo convite. A gente gosta muito de chamar de financiamento coletivo, porque afinal é um nome... A gente tem uma língua tão bonita e tão rica, é bom usar as palavras em português, apesar da maioria das pessoas ainda estar usando o crowdfunding. Se você parar para pensar, financiamento coletivo existe desde que o mundo é mundo. As pessoas sempre se apoiaram financeiramente para realizar projetos. Aquele velho mutirão, né, Théo? Exatamente. O Cristo Redentor foi financiado coletivamente. Foi um projeto de financiamento coletivo da Arquidiocese do Rio de Janeiro que pediu apoio aos cariocas para construir a estátua do Cristo Redentor. Passou o chapéu para a sociedade. Exatamente, exatamente. Só que então qual é a diferença que a gente vê hoje, né? Hoje a gente tem essas plataformas online que simplesmente aumentam a área de atuação desse projeto. Elas fazem com que uma pessoa do outro lado do mundo possa apoiar a sua peça de teatro, o seu projeto social, o seu lançamento de seu CD, o que quer que seja. Essas plataformas online começaram a surgir no início dos anos 2000, mas se popularizaram muito em 2008 e 2009, quando surgiram duas plataformas americanas, o Indiegogo e o Kickstarter, que popularizaram essa história e criaram o termo crowdfunding. Realmente virou um negócio que chegou na boca do povo. Isso veio para o Brasil em 2011. E no mouse, né, também. Exatamente. Isso veio para o Brasil em 2011, né? Então chega aqui em janeiro de 2011. A primeira plataforma é o Catarse, lançada em janeiro. Em abril vem a benfeitoria e depois vem um monte de outras plataformas logo depois sendo lançadas. Desde então o financiamento coletivo só cresce, né? Todo ano a gente vê uma tendência de aumento. E a ideia é um pouco essa. Você coloca lá um projeto para que pessoas de todo mundo que se identificam com aquela causa possam apoiar financeiramente. Você tem um prazo e uma meta e você tem que tentar. É um jogo que todo mundo ganha junto, né? Então essas pessoas têm que apoiar para você chegar nessa meta dentro desse prazo. De 2011 para cá... Espera aí, a gente já fala. Deixa eu só ouvir a história da Nicole. Como é que você ficou sabendo de financiamento coletivo? Como é que esse papo chegou até o grupo de teatro de vocês e vocês viram como uma real possibilidade? Então, na verdade, outra turma da Cal também formada, eles fizeram financiamento coletivo para eles abrirem uma temporada. A Cal, vamos só lembrar, porque não é do Rio de Janeiro, né? Que é uma das principais escolas que forma atores, né? Isso. Que é em Laranjeiras, por isso chama assim. Casa das Artes Laranjeiras. E essa turma, eles abriram um financiamento coletivo para eles fazerem uma temporada no Zimbinski. E eles conseguiram bater a meta deles e a gente se inspirou neles, porque eles se formaram junto com a gente, na mesma época. E a gente resolveu fazer isso também, porque a gente foi selecionado para um festival em Belo Horizonte. E a gente precisava desse dinheiro para a gente poder... Precisam ainda, né? Precisamos, é. Porque é dia 20, quanto? 26. 26, eles precisam estar lá em Belo Horizonte. A vaquinha está aberta, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Tião, eu queria saber como é que isso chegou lá em Jardim Gramacho e que outras possibilidades vocês consideraram, né? E eu acho que é importante também você contar o que aconteceu lá com vocês, né? Então, eu venho de uma área muito burocrática, no sentido de construir projeto, apresentar as metas justificativas e alcançar essas metas. Então, me surpreendeu muito, porque na hora do acontecimento, as pessoas falaram, vamos fazer uma vaquinha. Eu confesso, mas vou fazer uma vaquinha, esse negócio não vai dar muito certo, mas comecei a receber um monte de mensagem falando isso. Vamos fazer uma vaquinha? Vamos fazer uma vaquinha? O financiamento coletivo, como bem colocou ele, é uma das possibilidades. Vocês chegaram a pensar antes, por exemplo... Não pensei em nada, porque como eu falei, eu venho de uma área que eu teria que construir um projeto, apresentar propostas de longos e médio prazo. Como você bem abriu o programa, a dificuldade de crédito no Brasil é muito grande. No exato momento é muito pior. Então, pra quem vem de um incêndio, onde você perdeu totalmente os equipamentos de funcionamento do projeto de reciclagem, a questão é muito imediata. No sentido de... Se eu pudesse ter essa verba pra ontem, seria muito gratificante, porque são famílias que estão sem seu emprego. Não são todos, porque não foi todos os galpões que pegaram fogo, mas o galpão que pegou fogo trabalha 23 famílias. Então, você precisa de um mecanismo que venha a suprir essa demanda a curto prazo. A gente pode até mostrar um trechinho do vídeo, onde a Glória, que é a presidente de uma das cooperativas que fazem parte da estrutura que vocês montaram lá em Jardim Gramacho. Então, até pra gente entender o tamanho do estrago. O vídeo está lá no Vaquinha, no site do Vaquinha, onde eles estão com essa campanha aberta para o financiamento coletivo. Pode rodar, por favor. É bem baixinho o áudio mesmo. A gente pode tentar mais uma vez, porque o áudio é baixinho. Vale a pena a gente tentar. Também o nosso estoque de material que seria criado e beneficiado para a venda. Perdemos nossas prensas, nosso elevador de carga, toda a nossa parte elétrica foi atingida, o nosso prédio administrativo também foi atingido. A gente vai ter uma perda total do telhado do prédio administrativo, do escritório, cozinha e toda a nossa rede elétrica também. Nossas mesas de separação, nossos bags, nossos toques, precisamos recomeçar. Essa frase dela, que não é o término do vídeo, mas eu quis terminar nela, porque precisamos recomeçar e ela dá um respiro. Eu acho que isso mostra muito, né, Tião, assim, do tamanho da batalha e da luta, né, que tem que seguir, né? É, porque a gente está num momento muito difícil, né, no país, como falei, é um momento de crise. Então, você tem pessoas que dependem diretamente daquele emprego, como a reciclagem, são a única fonte de geração de renda. Então, a preocupação, como eu falei, é minha para ontem. Então, acho que a questão do recomeçar também, é, sem querer fazer trocadilho, mas é quase ser uma ave fênix, porque a gente já vem numa situação muito difícil. Os catadores de gramática têm uma história de luta, até porque, aliás, todos os catadores no Brasil têm uma história de superação, porque no Brasil ninguém se torna catador de material reciclável por uma questão profissional. A reciclagem no Brasil, ela está muito ligada à pobreza e à exclusão social e exclusão econômica. Então, você tem na reciclagem um mecanismo, não só de inclusão dessa grande parcela da sociedade, que são mais de um milhão de catadores hoje no Brasil, que têm como única alternativa a reciclagem. Mas você também tem outras questões que envolvem a reciclagem no Brasil, que não deixam a nossa própria desenvolver, porque, como eu falei, nasce muito da pobreza e da exclusão. E que vem, então, com esse tipo de alternativa, né, esse tipo de plataforma. Aí eu queria ouvir o Theo mais uma vez, porque, assim, quando vocês começaram essa história toda aqui no Brasil, né, o Theo hoje é consultor, como a gente falou ali no início, tem cinco anos que ele trabalha com isso, né, mais diretamente. Mas vocês imaginaram que projetos como o do Tião, né, assim, de impacto social, de sustentabilidade, poderiam também se beneficiar desse tipo de iniciativa? Com certeza. Com certeza, principalmente porque uma das vantagens que a gente sempre fala sobre o financiamento coletivo, é exatamente o que o Tião colocou, é sem burocracias. Então, é uma das formas mais trabalhosas de arrecadar fundos, mas é, certamente, uma das menos burocráticas. Então, hoje, para quem tem um projeto socioambiental, para conseguir uma verba, tem que montar um projeto, você tem que buscar meios tradicionais de financiamento, que são gigantescos, que necessitam de uma estrutura que, às vezes, não está disponível para esse tipo de projeto. Então, o financiamento coletivo, ele é sem burocracia, principalmente porque ele é muito concreto. Você vê o vídeo ali, você vê o galpão, pegou fogo, é aqui, olha, é isso que a gente tem que fazer. Não são palavras escritas num edital, que vai ter um plano de longo prazo, e para depois, o que vai ser realizado, como esse dinheiro vai ser retornado para... Está ali, está concreto, olha só, é aqui, pegou fogo, a gente precisa de ajuda para continuar. Precisa de tanto e até o dia tal, que no caso do Tião, acho que a gente pode mostrar a página do Vaquinha ali, que é até dezembro, que está aberta. Se não me engano, é até dezembro. Eu queria só pegar um ponto que o teu falou, que é muito importante, e aí você está baseando na questão dela estar trabalhando com a questão da cultura. Eu acho que o legal também é a identificação. Então, assim, as pessoas que estão nos ajudando, são pessoas que têm muita identificação com o trabalho dos catadores e muita identificação com essa questão das questões socioambientais. Então, ela não vê simplesmente o trabalho dos catadores como a sobrevivência dos catadores. Então, as pessoas que têm colaborado com a Vaquinha e as pessoas também que deram esse caminho, elas têm essa preocupação com a geração de trabalho em renda, que é o que o projeto está deixando de fazer agora, mas elas também têm aquela questão da importância do trabalho dos catadores, tanto para a questão ambiental como também para a questão... Trocando em miúdos, sabem valorizar esse trabalho, né, Tião? Sabem valorizar, sabem da importância. E da necessidade, como o Téo falou, não vai esperar. Ah, eles vão esperar um edital que vai sair daqui a um ano, que daqui a um ano e meio vai financiar. Não, é imediato, já dizia o Betinho. Quem tem fome, tem pressa, né? Sim, sem dúvida. Está lá na tela, perdão, o Vamos Reconstruir. E aí, como é que é o nome da associação? É a CAG, que é a Associação de Catadores do Aterro Metropolitano de Ardinho Gramacho. E a Copa é Mais Verde, que são as cooperativas que ocupavam esse espaço dentro do polo de reciclagem. Olha lá, gente. Estão com 7%, é até dezembro, né? Acho que é bem bacana, assim, quem se identifica com essa causa. E, bom, eu acho que minimamente quem separa o lixo em casa já consegue entender a importância do trabalho de vocês, né? E que eles podem dar, como eu fiz um vídeo e coloquei na minha página no YouTube, como eu falei para eles, eu reciclo. E, inclusive, eu fiz uma camisa de uma campanha que a gente já fez, que chama eu reciclo e você. Eu reciclo, você também. E para que eu continue reciclando, continue a exercer a minha atividade que você acha super importante, eu preciso dessa ajuda, porque a gente vai até escrever um projeto para um edital. Não vou dizer que não vamos. Mas nesse momento é uma coisa mais imediata e direta. Para manter essas 23 famílias que precisam desse galpão, precisamos de 97 mil. Nós somos 230 milhões de brasileiros, né? Quer dizer, se todo mundo deram... A partir de quanto começa a contribuição? A gente está a partir de 20, mas eu fiz um vídeo para diminuir, que eu acho que muitas pessoas querem apoiar. Pode até ser menos. Cinco, dez reais. Dez reais você pode contribuir com a campanha. Vamos falar um pouquinho aqui do trabalho da Nicole também, que é de cultura, né? Que nesse país, assim, anda tão esquecida, né, Nicole? Tão desprestigiada, né? Então, eu queria que vocês falaram que a Nicole, ela é atriz e o espetáculo dela é... E agora, aonde vamos, né? E eles foram selecionados, então, para apresentar a peça em outro estado, em Minas, aqui do lado do Rio de Janeiro. Mas eles precisam levantar esse dinheiro, né? Então, a gente vai ver um trechinho desse vídeo de divulgação que eles estão usando. Uma pesquisa, e do outro, uma igreja. A história que vamos contar é para quem quiser ouvir. História de gente que jejua, de gente que pesa. De um povo isolado, cercado por Minas. Sozinho, entre o céu e a terra. Perdido entre duas guerras. Beleza! Fala pensando, o quê? Ah, isso que amor tem cheirão! Pegou os chinelos! Negou os chinelos! Mulheres o senhor tinha... Qual foi? Quantas mulheres o senhor já teve? Ele deu aquela risada ali, né? Agora eu queria que você contasse um pouco sobre esse espetáculo, porque ele traz temas extremamente importantes, pertinentes no mundo de hoje. Fala um pouco dele para a gente entender. Ele é inspirado num filme da Nadine Labaki, uma diretora libanesa, e ele fala sobre intolerância religiosa, e que é uma coisa que é muito necessária nos dias de hoje, porque infelizmente a gente vê, vem acontecido vários casos de violência, e é surreal, assim, no século XXI a gente está tendo problemas assim. E ele também fala sobre empoderamento feminino, sobre mulheres que se unem contra a guerra e contra a violência, contra esse caos que o nosso mundo está tendo, e ele é muito importante e necessário, e a gente espera que as pessoas que possam ajudar a nossa vaquinha se identifiquem com essa mensagem, não só pela questão da cultura, questão do teatro, que é necessário e precisa de ajuda, mas também por essa mensagem do espetáculo. Essa polarização que a gente está vivendo também, né, trata um pouco de tudo isso. E aí acho que vale a pena a gente colocar também o site do Vaquinha no ar, né, para a gente entender que é o e agora aonde vamos, né, olha lá. Então, eles precisam de 10 mil reais, parece pouco, né, mas assim, se a gente parar para pensar, o grupo tem quantas pessoas? Mais de 20 atores. 20 atores, você precisa deslocar 20 pessoas, né, com cenário e com roupa, com figurino, com todo o resto. Muito pesado. Para Minas Gerais aqui do lado, mas é uma distância, né. Vocês chegaram a considerar outras possibilidades, porque você falou assim, que quando vocês se reuniram, né, viram, se inspiraram no outro, na outra turma que já tinha conseguido e tal, mas vocês também consideraram até vender brownies, fazer qualquer coisa para arrecadar essa grana, né? Estamos fazendo isso. Também? Também. Em paralelo? Em paralelo. A gente está vendendo camisas para outros atores, outros músicos, hoje não posso ter ensaio, keep calm e decoro o texto. Ah, com essas estampas, com essas frases. Com essas frases, bacana. A gente está vendendo brownies, cookies e cada um está vendendo rifa, um limonchelo e chocolate. A gente está fazendo o necessário para a gente conseguir esse dinheiro, para a gente se deslocar, porque é muita coisa. Assim, quem vê o vídeo pode ver. São três grandes baús, com rodinha e muita mala, são muitas coisas. São 20 atores, então cada pecinha de roupa, cada coisa tem que ser deslocada para lá. E tudo isso compõe, né, para poder contar de um jeito bacana a história, né? Alguém pode pensar, não, deixa os baús aí. Não, tudo faz parte do que já foi pensado em algum momento, né? Teve um diretor de arte ali para pensar. Esses trabalhos é que são pouco valorizados, né, Tião? Assim como o de vocês. Eu acho super importante, né? Você estava falando aqui sobre... A primeira coisa que eu notei foi um... Tenho que ser sincero, o figurino, né? E aí, quando me chamou logo a atenção, o véu. Eu falei, eles vão falar sobre coisas de Elijão. E você cumprimentou aqui. E como que o tema é premente. É um tema muito atual. Atualizadíssimo esse tema, então... Como gera uma não aceitação, né? Como não aceitação. Agora é incrível como que a gente brasileira tem que se reinventar para poder fazer as coisas que deviam ser... Exatamente. Deviam ser financiadas com mais facilidade na nossa própria sociedade. Você está falando de cultura. Mas não é simplesmente falar de cultura. Você está falando de um espetáculo que vem trazer uma questão que é a questão que a gente tem mais vivido. Hoje em dia, o que mais você vê na internet, são centros de umbandas, de candomblé, serem invadidos. São a intolerância religiosa. Então, é um tema tão atual que, de uma forma teatral e sensível, você pode sensibilizar um monte de pessoas. Um monte de refugiados dos outros países. A gente é um país de mistificação tão grande que você sabe que você tem pessoas de várias religiões. Então, você ter essa intolerância religiosa no Brasil é uma coisa quase que surreal. Uma coisa que há 10 anos atrás eu não via tanto quanto eu vejo agora. Você tem falado disso aqui, exatamente. Menos até 5 anos para cá, isso, né? Isso piorou muito. De uma maneira muito ruim. Theo, vamos pegar um pouquinho mais desse conhecimento aí do Theo para a gente saber o que dá certo no financiamento coletivo. A gente quer aproveitar o Theo. Conta aí as dicas para a gente. O que dá certo? É, assim, antes de responder essa pergunta, só pontuar que projetos de cultura hoje no Brasil representam 70% dos projetos de financiamento coletivo, tá? E esse número é mais ou menos parecido com o que a gente vê lá fora. Nos Estados Unidos, se você somar dança, teatro, desenho, música, etc., você chega em mais ou menos 70% dos projetos. O que o financiamento coletivo fez foi não só competir por novas formas de financiamento para os grandes projetos, mas principalmente abrir portas para pequenos projetos que não tinham essas formas de financiamento tradicional. Então, provavelmente, a peça da Nicole não teria uma outra alternativa de financiamento pelos meios tradicionais. 90% dos projetos financiados no Brasil são até 30 mil reais. são pequenos e médios projetos que estão aqui, ao nosso alcance, entendeu? Que estão perto da gente, que são na escala humana. É quase aquela rifa da escola, né? E que se abrem para uma nova possibilidade. Ótimo. Então, o que dá certo? Sim, porque o cara lá do Acre pode contribuir, né? Para que a peça gostou da peça da Nicole, acredita nessa ideia, né? Ou então olhou lá e falou, pô, o Tião está fazendo um trabalho fantástico lá, a turma toda dos catadores. Então, assim, o que dá certo, né? Eu acho que, em algum momento, as coisas, a gente institucionalizou tanto as coisas que, para você conseguir dinheiro, para você conseguir financiamento, você tinha que ir numa grande instituição, né? Para você conseguir conhecimento, você tem uma instituição que centraliza isso. E o que o financiamento coletivo faz é descentralizar essa história, é trazer de volta para a escala do indivíduo. Eu acho que o que dá certo é, principalmente, entender que fazer um financiamento coletivo não é só o fim, não é só receber o dinheiro, mas é uma nova maneira de criar, pensar e interagir com o seu projeto. Então, é justamente trazer ele de volta para uma escala humana e trazer as pessoas para dentro do seu projeto. É o entendimento de que quem apoia é tão importante quanto quem está lá em cena fazendo. Então, eu acertei, eu fiz um videozinho, eu falei, como que eu vou conseguir esse pessoal? Fora o vídeo que a Glória fez, que foi muito bom, eu falei, eu tenho que contribuir. Então, eu sei que já aconteceu na minha vida, como você falou bem, eu vi que o Maurício foi uma grande pessoa que proporcionou que a gente fosse conhecido no mundo, eu falei, eu tenho que fazer um vídeo. É onde eu digo para essas pessoas o quanto que é importante o papel delas agora, em dizer, olha, sem vocês, isso aqui vai parar, isso aqui não vai funcionar. Eu não tenho como esperar essa coisa que a gente já falou, que não vou ser repetitivo, prazos gigantescos para poder fazer com que as pessoas possam ter essa opção de trabalho. Então, eu preciso de dar agora. E a resposta foi também imediata. Muito naquela coisa, não só do financiamento, de contribuir. Não só de ter o dinheiro. De ter o dinheiro. É porque são pessoas que vão ser atraídas para a sua causa também. E eu perdi as contas de quantos compartilhamentos isso foi. Então, você tem que trazer a importância do apoiador para dentro. Porque não é só, ah, eu preciso desse dinheiro para fazer esse projeto. Mas é uma maneira de entender o seu projeto e trazer quem acredita naquela causa para junto de você. E uma coisa de, opa, conseguimos, né? Quando chegar no final, eu acho que isso tem uma força coletiva, né? E as pessoas se sentem parte do projeto. Partes, é isso que o Téo está falando. Eu sou parte dessa parte da peça do teatro. Eu sou parte desse projeto da Associação de Catadores. Eu sou... Eu também contribuo com o trabalho. Não só com a questão da geração do trabalho e a volta da atividade, mas com todo o processo que tem dentro dessa cadeia. Daqui para frente também, de outras possibilidades, né? Théo, mas termina aí falando para a gente da divulgação. Porque isso é importantíssimo, né? Exato. Porque esse, na verdade, é o grande pulo do gato. Se a gente olha as campanhas que não conseguem arrecadar, né? Que não chegam na sua meta ou que arrecadam muito pouco, são campanhas, são ideias boas. E, em geral, tem páginas bonitas. Tem um vídeo bem feito, tem um texto bem explicado. Só que elas não conseguem chegar nas pessoas certas. Então, a primeira etapa é você entender a narrativa do seu projeto. Você entender a história que você está contando e como você vai chamar as pessoas para fazerem parte dessa história. Mas a segunda etapa é chegar nessas pessoas. Então, é fundamental você ter um mapeamento de rede bem feito, né? Que a gente chama. Que é saber em quem você quer chegar, quando você quer chegar e como você quer chegar. Porque o importante é que você parta dos seus círculos mais próximos, né? Da sua família, dos seus amigos, etc. Comece com eles e vá crescendo aos poucos, aos poucos, aos poucos. Não adianta simplesmente sair postando 30 mil vezes nas redes sociais ou querer atirar para todos os lados ou querer estar na primeira página do jornal. O Tião só ria, viu? Você precisa falar com as pessoas certas, entendeu? Você precisa ir nos lugares certos, usar menos energia, né? Em vez de se espalhar para o mundo inteiro. O que você está falando também é escalonar em partes. É isso. Começou ali família, amigos. Não pensar assim, ah, quero chegar no Brasil inteiro. Não, não, pelo contrário. E fazendo isso aos pouquinhos e vai crescendo e esperando que essas redes criem tentáculos e que cada um vá levando adiante a cidade. A gente pensa em fazer uma coisa tão grande, né? Ah, o vídeo tinha que ser assim. Eu achei muito importante o que você falou, porque agora na hora do incêndio, você vê que ela está bem sensível ao que aconteceu. Então foi pegar o celular. Gente, olha só, a gente está nos 30 segundos finais. Eu não quero terminar sem a gente mostrar de novo lá os dois projetos de vocês e o site do nosso consultor especialíssimo aqui. Vamos colocar na tela, então, ó, esse vaquinho aí, importantíssimo lá, o projeto do Tião. Vamos lá, gente, 7%, né? E tipo Criança Esperança aqui. Vamos lá, gente, 7%. Olha lá, 35%. Liga, liga, para o Iagora, onde vamos também, bacanérrimo, né? Olha lá, faltando pouquinho, inclusive, dia 15 de outubro fecha. Então vamos contribuir também, 10 reais, 20 reais, 50, né? Quanto cada um puder. E o site deles a gente tem aí na tela também, do, ó, Somos um Bando, né? Então, somosbando.com, para quem quiser pegar também um pouquinho dessa experiência dos meninos. Brigadíssima. Eu que agradeço. E para quem nos acompanha, até uma próxima. E para quem nos acompanha, até uma próxima. E para quem nos acompanha, até uma próxima.